Ok, eu vou fazer aqui um pequeno filme aqui para pôr no YouTube, para o Mico que está a chegar mesmo muitíssimo bem por cá e com uma excelente modulação, ok? Sou eu o 3, Alfa Charlie, Canadá, Texas, 4, Rádio Kilo, QRA, Carlos, QTH, por Silos, ok, Adiante? Ok, QSL, Carlos, Charlie, 3, 4, Rameu, Kilo, 0, a Charlie Uniforme, 3, Alfa Charlie, está por Sinas ou por Silvas, escuto? Ok, sou eu o 3, Alcê, 64, Rádio Kilo, Sines, Santiago, Índia, Novembar, Éco, Sierra, Índia, Maica, 57, Novembar, Éco, Serrei, cidade de Sines, ok? Aqui no litoral do Alentejo. Sou eu o 3, Alfa Charlie, 64, Rádio Kilo, escuto? Ok, Charlie, tenho o 4, Rameu, Kilo, Charlie Uniforme, 3, Alfa Charlie, 5, 9, mais 20 na sua última transmissão, muito forte por cá. Já agora uma pergunta, conhece por aí o Charlie Tango, 1 Uniforme Whisky, o CTU, o W, o amigo Norberto, escuto? Ok, seu 3, já sei, 4, Rádio Kilo, conheço a senhora, foi meu colega debatente durante muitos anos, ok? Foi meu colega debatente durante muitos anos, mas já está retirado. Já há uns tempos que não o vejo, porque também tenho estado em Angola, não tenho estado por cá, mas mora aqui a cerca de 800 metros de mim, o CTUW, ok? Seu 3, já sei, 64, Rádio Kilo. Ok, Roger, 64, Rameu, Kilo, Charlie Uniforme, 3, Alfa Charlie. Ok, Alvaro Carlos, olha, se por acaso o encontrar por aí algum dia, agradecer que lhe desse um grande abraço aqui da minha parte. Ah, o Kappa, pronto, olha, muito obrigado pelo QSO, continuação de um bom fim de semana e bons decis, porque hoje as condições parecem estar muito boas aqui nos 6 metros, nos 50 megas. O Kappa, Charlie Tango, 4, Rameu, Kilo, Charlie Uniforme, 3, Alfa Charlie. Ok, seu 3, Alfa Charlie, 64, Rameu, Kilo. Sim, senhora, pronto. Um grande abraço e tudo de bom para si também, muito obrigado pelo QSO. Eu estou tentado a gravar aqui o QSO, depois vou pôr no YouTube e mando o link para o meu amigo para ir lá ao YouTube ver, como é que chega aqui, ok? Um abraço e muito boa tarde, seu 3, Alfa Charlie, 64, Rameu, Kilo, terminado. Ok, muito obrigado, boa tarde e até uma próxima.